E hoje é o Dia Mundial da Juventude e nossa equipe foi conhecer jovens que trabalham em prol do próximo. Juventude, na definição, é a etapa entre a infância e a idade adulta. Essa fase é considerada tão importante que fez a ONU instituir em 1985 o dia 30 de março como o Dia Mundial da Juventude. A data tem o objetivo de enaltecer esses jovens e mostrar sua relevância na construção de uma sociedade melhor. E aqui em Nova Friburgo já tem jovem dando o exemplo. Em outubro nasceu essa ação do Rotary, que é a juventude para o Rotary, para realmente trazer coisas novas para a cidade. A gente trabalha, a gente estuda, mas a gente tem força de vontade, a gente tem animação, então a gente se engaja nos projetos e a gente faz acontecer. E fazem mesmo acontecer. Em poucos meses, os participantes se mobilizaram e colocaram em prática o respeito e amor ao próximo em diversas ações, incluindo o Estrogonofe Solidário. Essa ideia iniciou no ano de 2016 com um almoço pelo Nova Friburriete, que teve a função de arrecadar alimentos. Na ocasião, arrecadamos 735 quilos de alimento não perecível para a própria pai. Foi um evento muito grande, para 500 pessoas, arrecadamos quase 10 mil reais no total. Eu me sinto lisonjeado e muito agradecido por poder participar desse tipo de evento, para poder ajudar um projeto tão sério quanto a APAI. A APAI vem passando por grandes dificuldades financeiras devido à falta de repasses do governo estadual. Para a instituição, iniciativas como essa fazem toda a diferença, principalmente em momentos como esse. No ano de 2016 não recebemos verba do Estado. Iniciamos o ano de 2017 ainda também, não recebemos nada do Estado. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Ainda mais uma ajuda com uma estrutura bacana, com jovens envolvidos. Isso, para a instituição, é uma honra muito grande. O Dia Mundial da Juventude é celebrado também no dia 12 de agosto. Mas, independente da data ou de fazer parte de algum grupo, o importante mesmo é saber que mudar o mundo para melhor é todo dia e todo lugar. Eu acho que essa frase pode até ser um pouco utilizada demais, mas o jovem é o futuro. A gente vai estar à frente de grandes empresas no futuro, a gente vai estar mudando o mundo. Então, por que não começar agora? Por que não aprender agora? Já começar a fazer pequenas mudanças, né? Porque a gente ganha experiência. É com essas pequenas ações que a gente vai crescendo pessoal e profissionalmente e a gente vai criando um mundo melhor. Vale destacar que outras instituições também recebem o apoio e parceria dos jovens, como o LAGE. Por lá, eles estão envolvidos na alimentação e recriação junto aos idosos. Obrigado, gente.